boa noite rapaziada aqui quem fala o renato de entretenimento tudo bem vamos começar agora o modo multi play a facções que é o modo do The Last of Fuzz online que vai dar esse modo online ele é feito como para oito pessoas quatro de um lado quatro do outro sem grupos que como ele é feito um lado doamento execução consiste em você entrar com quatro na sua equipe dividido entre milícia que é os vagalumes e os militares o objetivo do jogo é como qualquer outro free fire e outros que é matar uma quantidade de gente do rival em 12 minutos são 20 vidas no caso terão quatro pessoas são cinco para cada oi e tem a classificação de pontuação isso te dá facilidade para itens armas lá no final frente o jogo esses números que vocês estão vendo aí 10 que o meu zero são um nível de níveis tá um nível avançados sempre em duas cidades para você escolher o que a maioria do que escolheu vai ser o que vai existir vai ser o que vai iniciar no jogo no caso no lado direito você vai ver partes saudáveis famintos depois que acabar o jogo explicou por mais calmo essas são minhas armas e habilidades e aqui é essa habilidade que você pode usar mas eu não vou usar nenhuma por enquanto vai iniciando o jogo minha missão é ter quatro execuções pode ser execuções especiais ou normais nesse jogo você tem duas funções que o inimigo você acerta eles ficam atordoados que eles caem no chão tendo chance de ser curados pelos seus aliados ou executado mesmo que morre direto a uma base de vagalumes perto tenham cuidado e permaneçam juntos beleza foda-se aqueles caras bem dá para ver que a gente tem três contra três então somos seis ao todo e você acho que seis vidas para cada e no modo história esse modo de escuta ele é infinito aqui ele já acaba o que há um cuidado quando correti faz barulho tá o Aqui da mãe matou ele, tá vendo? Aqui é assim ou é mesmo? A malandragem, ó. Ah, ele tá morto. Ah, ele morreu. Ninguém deu pra ver. Tem isso, cara. Tem habilidade que você anda e não faz barulho. Por isso que eu falo, quando você tá agachado, no stealth, você não faz barulho, é muito mais silêncio. Então você tem que tá sempre olhando. Eu dei mole. Realmente eu dei muito mole. Mas a imagem vermelha, se tiver naquele mapa, tem um mapa redondo que é no canto superior. Esse é o nosso mapa da área. Pronto. Pronto, vamo lá. A imagem vermelha são os inimigos. Então você tem como... Vamos, cara, me cobre. Estamos prontos. Você tem como vê-lo. Visualizado. Pronto. 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 O que eu vou fazer, não tem item para eu pegar, vou ficar na encolha aqui, ver qual é a deles. Poxa, estão lá, mano. Caraca, nossa equipe está acertando, vou tentar missão de deveria, pera. Calma meu amigo, calma meu amigo, estou chegando. Valeu. Eu não posso esquecer de olhar o mapa, tá vendo? Vamos, cara, me cobre. Tô bem. Vamos, pronto. A gente entrou 4 contra 4. Vamos dar desvantagem, já perdemos 12, 15. Ah, tá de sacanagem, galera. Ah lá. O que está acontecendo nessa equipe está perdendo? Porque a gente tem que estar junto. A gente tem que estar junto, cara. A gente tem que estar junto, cara. A gente está trabalhando junto. 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 Pronto, vamos lá. Eu estou quase pronto para fazer meu escudo. Pronto, vamos lá. Eu peguei um, eu não tinha que ter pego esse. Não dá para olhar os dois. Está vendo? A pessoa dá desanimido, mano. Olha, eu vou botar o escudo. É o valor estipulado que você pega aqui. Boa! Eu peguei de gelose. Eu estou andando muito mole. Esse jogo, eu gosto dele por causa disso. Você até consegue jogar sozinho. Não é difícil. Só que... Basicamente, o jogo, ele te induz a jogar em equipe, cara. Quando você mata um inimigo, ele deixa isso aqui, uma arma. E você não vai ser o outro. Eita! Sempre esse smoke aí, cara. Esse smoke está todo da hora. Só está dando ele. Vamos ver o nível. Olha lá. Foi o terceiro, cara. Tem que matar mais gente para poder aumentar a minha pontuação. Esses caras estão tudo individual, olha só. Esses caras estão fazendo barulho. Não dá para ficar fazendo isso, gente. Tem que entrar na empurra. Tem que entrar na empurra. Eita! Nossa senhora! Esses caras são tenis nessa equipe, mané. Perdi de vez, gente. Matou dois, duas opções, morri cinco vezes, né? É o que deu pra mim. Vamos ver. A câmera fixa, ele tá sozinho e com cerno da equipe, cara. Olha lá, ele encontrou o nosso. Vai, pega ele. Pega ele, pega ele, pronto. Já foi um. Pior que no caso, ele tá sozinho. Boa. Ele tem que me evitar e cernar. Não dá pra citar, não. Só que não vai nem ver, mano. Tá vendo? Ele foi bem, mano. Olha lá, a pontuação dele. Ele doou doze, matou doze. Ele tomou uma. Sobreviveu sozinho. Foi isso, gente. Agora a gente vai ver a pontuação do que a gente fez. Mil novecentos, mais quatro. Essa pontuação saudáveis, famílias e doentes, é uma pontuação que faz você evoluir. Entendeu? Então, gente, eu vou ficar pelo jogo por aqui. Já foi feito a nossa multiplayer do nosso Direction Flames. Agora eu vou continuar o modo história pra fazer o detonado. Beleza. Fico por aqui. Um abraço e tchau, tchau. 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 Tchau.